O PK-XD pode ter mostrado quais serão os Capitães da Gravidade Zero 2023 e a missão para salvar o universo. O Arquivo XD pode receber uma nova missão durante o evento. Tem alguma coisa de muito diferente acontecendo nessa história aí do PK-XD do Arquivos. Bom, numa batalha entre Admin e Liga contra Glitching e Flicker, a joia lá da Zyla acabou se quebrando em alguns pedaços. E que nós temos uma missão de resgatar, pelo que entendi, né, esses pedaços da joia da Zyla. Mas isso tá tão estranho, porque aqui na atual atualização do Arquivo XD não tem nada pra gente pegar esses pedaços das joias. Isso tá muito estranho. Mas então será que durante o evento aqui do Arquivo XD, nós teremos um novo minigame, uma nova missão, pra coletar esses pedaços das joias que se espalharam nesta batalha? No texto que está na Play Store, ele afirma que os pedaços da joia da Zyla estão espalhados pelo universo. Eu procurei em vários lugares, eu inclusive até peguei aquele detector lá da época do Arquivo XD do ano passado, que está bem aqui, cheguei a usar ele em tudo que é lugar, tá? Fui lá no robôzão, vim aqui no bairro e perto lá do robôzão, vim na praia, usei em tudo que é lugar. Ele não detecta absolutamente nada. Mas lá no texto, ele afirma que os pedaços estão espalhados pelo universo. Então será que ao longo do evento vai ter uma outra atualização que vai chegar pra gente, digamos, fazer essa missão, galera? Porque até o momento não tem como a gente localizar onde estão esses pedaços. Eu procurei e não achei. O mais curioso é que esse NPC, ou seja, esse bot do admin, ele diz, né? Conta aquela história. Glitch Freaker vieram para cá e tentaram roubar a chave que o segredo dos nossos inversos. Eu e Linda lutamos contra isso. Mas com isso a chave quebrou. Gravidade 02. 2023. Se a gente olhar bem a foto do evento na Play Store, a gente consegue realmente diferenciar que existem praticamente dois times. O time do bem, entre admin e Linda, e o time do mal, que tem Flicker e Click Team. Se não chegar esse negócio de localizar, né? Esta missão de achar os pedaços dessas jogas espalhadas por aqui, achar nesta atualização do Atlético X10, a única coisa que vem na minha cabeça é que já é uma deixa pra que seja uma das missões já da Gravidade Zero 2023, que vai ser um mega evento este ano, galera. Eu começo a imaginar que os capitães da Gravidade Zero este ano não podem ser creators, mas sim os dois irmãos do bem e os dois irmãos do mal. Mas e o Team Flame e o Team Volts? O que pode acontecer? Pode acontecer de não ter Team Flame e nem Team Volts este ano. Será então que este ano a Gravidade Zero não vai ter Team Flame e nem Team Volts, mas sim o bem e o mal, ou algum outro nome, pra simbolizar estes dois? Será que para salvar o universo do PK-XD, nós teremos que resgatar estes pedaços das joias, que talvez a gente pode começar agora no Arquivo XZ e terminar lá na Gravidade Zero? Ai, pessoal, pode ser que isso aconteça. Pode ser, porque esta história de pegar pedaços da chave e da Zayla está muito estranha, galera, sendo que não tem ainda nada disso aqui dentro do jogo. Ah, meu Deus, será que isso vai acontecer na Gravidade Zero? Seria muito legal, tá? Seria muito legal, não se assustem. Seria muito incrível para um evento muito top, tendo eles como capitães. Seria muito legal mesmo, eu gostaria, né? Bora no like, se inscreva no canal, ativa o seu.